AXA, a maior loja de make e acessórios de águas lindas e região. Corre pra cá e aproveite as novidades. Caneta delineadora magnética por apenas R$ 24,99. Paleta de sombras neon, playboy por apenas R$ 49,99. Delineador líquido neon por apenas R$ 9,99. Relógios masculinos, femininos e infantil a partir de R$ 24,99. E o frio já está chegando e a AXA está preparada. Aqui você encontra meias, tocas, pantufas e muito mais. Corre e aproveite. A AXA está localizada na Avenida Principal do Jardim Brasília. Venha conhecer as novidades.